O bairro Conserva, localizado às margens da rodovia BR-491, na entrada de São Sebastião do Paraíso, está recebendo a rede de esgoto. O trabalho foi incluído nas obras de esgotamento sanitário do município, que foram iniciadas em maio do ano passado pela Copasa, com investimentos previstos de 37 milhões de reais. Isso aqui foi a reivindicação dos vereadores, na época que o prefeito mandou o projeto de lei para a Câmara, e foi muito reivindicado por alguns vereadores. Então, nós estamos atendendo, não estava no projeto básico, mas mesmo assim eu garanti para eles que essas obras seriam realizadas, parece que eles não acreditaram muito, e está aí quase terminando. Sem a instalação da rede de esgoto, as 25 famílias que moram no local utilizavam o sistema de fossas negras para dispensar os resíduos sólidos. Algumas residências ainda têm um mecanismo instalado no quintal. Você viu na rua, né? A água escorrida na rua. E é um horrível cheiro, que nós não aguentávamos. Duas crianças passaram mal, ficou internada por causa dessa fossa. Mas agora não, agora graças a Deus, minha filha. Vai representar a saúde e qualidade de vida também. Nossa, echei muito. Agora as crianças, os idosos, todo mundo, né? Isso aí beneficiou todo mundo. Como explica o gerente distrital da Copasa, Vasco Drásio Gil, as obras da rede de esgoto da Vila Conserva têm cerca de 800 metros e serão interligadas à tubulação instalada no bairro Morumbi. Esse aqui é o ponto mais distante da estação de tratamento do Liso. Então aqui, vamos dizer, é o ponto inicial, que começa as primeiras coletas das residências, pega os interceptores, passa por baixo, logo abaixo do bairro Morumbi, da Cidade Nova, da Vila Muschione, e nós já estamos com a outra frente lá da rodovia, no fundo do Matadouro ali, e vamos seguir até a estação de tratamento de esgoto. As obras no local devem ser concluídas pela Copasa em menos de um mês. Como destaca essa outra moradora, a rede de esgoto no bairro era uma reivindicação antiga da população. A gente sempre viveu assim, sem esgoto, né? Quando eles chegaram, foi aquela festa, todo mundo perguntando, vai colocar aqui, vai. Tudo que vem assim para melhorar é de bom agrado, né? Agora para nós, aqui só falta o asfalto, vamos ver. De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso, Antônio César Pissirilo, em breve, o bairro Vila Conserva, que nasceu praticamente sem infraestrutura alguma, receberá novas obras, atendendo aos anseios da população local. Fizemos um levantamento também para asfaltamento, mas teria que dar uma adesão. E lá houve uma adesão de 100%. Mas devido à falta de rede de esgoto, não teve de viabilizar. Agora não. Agora a Copasa fazendo aquele trabalho lá, colocando a rede de esgoto, que nos deixou muito contentes, né? Por ser um dos primeiros lugares a estar fazendo, levando esse benefício, nós já temos condições de fazer essa parceria e conseguir o asfaltamento daquelas ruas lá, que aí sim vai levar qualidade de vida realmente para aquelas pessoas.